E devido aos tempos difíceis que a gente tem enfrentado no Brasil, muitas pessoas estão caladas. Algumas pessoas estão caladas porque já nem podem mais falar, né? Outras pessoas estão caladas porque realmente no cenário que a gente está vivendo no país, fica difícil falar. Mas uma pessoa que eu sou bastante fã e está bastante sumida, infelizmente, né? E eu fico muito triste, é a Carla Secato. A Carla Secato, ela tem um canal aqui no YouTube e tem um Instagram. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Eu sou o Léo e quem quiser acompanhar nas redes sociais pode estar me acompanhando na rede social Léo Tia Vlog. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a Carla Secato, que é uma excelente jornalista. E quanto a isso, eu acredito que ninguém tem dúvidas, né? A Carla Secato tem um canal aqui no YouTube, quem quiser acompanhar pode estar acompanhando por Carla Secato Oficial. Ele está bastante desatualizado, o canal, né? Tem um último vídeo postado há três meses atrás. Mas, né? Ela já tem 42 mil seguidores aqui. E recomendo clicar no botão inscrever-se, né? Para guardar alguma novidade aí. O canal dela vem crescendo, apesar de tudo, né? Mesmo sem postar vídeo, ela ganhou 14 mil seguidores nos últimos 30 dias. E é isso aí, né? Todos os dias ela ganha seguidores, mesmo com o canal parado. Parabéns para a Carla Secato. Ela é mais ativa mesmo no Instagram, né? Quem tem Instagram pode estar procurando por Carla Secato, né? Selo verificado é muito importante, né? Tem terceirinho azul aqui para saber quem é ela. Aqui ela tem 1 milhão e 819 mil seguidores, até o momento. E eu recomendo clicar em follow, clicar em seguir. Ela não está postando muita coisa por aqui, né? Ela postou aqui recomendando um livro, né? O livro da Pipi. Abre aspas, doutrina zero, fecha aspas. E aí as pessoas estão aqui dizendo que está com saudade dela, coisa e tal. Coisa que eu também tenho. Carla Secato, sou seu fã. Vamos clicar nos stories aqui e ver se tem uma novidade. Ela postou aqui essa foto bacana, né? Olha que legal. Tem aqui o livro, né? Hum, cara, essa carta é demais. A livraria da Pietra.com.br Enfim, ela está sorridente, né? Ela está ali. Não tem som aqui. Pelo visto ela foi... Onde que é isso aqui? Isso aqui parece um dentista, né? Eu não sei se é, mas parece. Doutora Juliana. Parece que ela foi um dentista aqui. Não, não é dentista. Ou é? Gente, o que é isso aqui? Juliana Mestrich. Vou clicar aqui. Harmonização facial. Olha aí. Siga a doutora Juliana Mestrich. Harmonização facial. Então, você vê que ela é bem vaidosa, né? Vamos clicar no stories. Uma boca ficando ainda mais linda por aqui. Ela é uma pessoa muito bonita por dentro e por fora, né? Cara Secato é show de bola. Pelo visto ela está feliz ali. Está se cuidando. Aí postaram aqui. Eu não parei de seguir Cara Secato, mas quando eu procurei o perfil dela hoje, eu não estava mais seguindo. E quando eu cliquei em seguir, apareceu essa mensagem. Tem certeza que você deseja seguir Cara Secato? Essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes que foram contra nossas diretrizes da comunidade. É uma denúncia aqui da Raíssa Moreira. A minha conta recebeu essa mensagem também, pessoal, no Instagram. Eu estou bem desanimado contra isso. Então, dá a entender o motivo dela estar quieta, né? Bom, pessoal, eu recomendo seguir a Cara Secato aí, né? 24 anos de jornalismo, duas Olimpíadas, dois Jogos Pan-Americanos, comunicadora e apresentadora de TV. Então, eu sou bastante fã da Cara Secato. E eu recomendo seguir ela aí, né? Mas e você que assiste esse vídeo? Você gosta da Cara Secato também? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Olha que legal. Boa madrugada a todos, pessoal. Quem quiser comprar o pé de pano, pode estar seguindo na rede social Patinha de Pano. Patinha de Pano. Tamo junto, forte abraço. E vamos manter fé em Deus aí.